Tuca Andrada está em situação delicada. Ator fez apelo surpreendente e chocou os fãs. Confira. O ator Tuca Andrada, longe das telinhas desde 2019, postou um vídeo em suas redes sociais fazendo apelo aos fãs e revelando a situação delicada que se encontra atualmente. Fique até o final do vídeo para conferir a publicação do ator que causou comoção e surpreendeu a todos na internet. Está começando mais um vídeo da LM7TV, o seu portal de notícias sobre o que de mais importante acontece no mundo das celebridades. Pedimos a gentileza de se inscrever no canal, isso nos ajuda muito a continuar trazendo notícias frescas e sem fake news. José Ivaldo Gomes de Andrade Filho, que adotou o nome artístico de Tuca Andrada, ficou bem conhecido por papéis em novelas da Rede Globo na década de 90 e no começo dos anos 2000. Porém o ator de 58 anos está longe da TV desde a novela Amor de Mãe, em 2019, e reapareceu na mídia nesta semana após publicar em suas redes sociais um vídeo comovente tentando fazer uma vaquinha virtual para arrecadar dinheiro para uma peça de teatro. Segundo o ator, ele ensaia o espetáculo desde março de 2022 e deve estrear nos palcos dos teatros em março deste ano. Estou preparando um espetáculo sobre o artista Torquato Neto. Estou ensaiando desde março e vou estrear em março agora de 2023. Durante todo esse tempo, eu pus do meu dinheiro. Não tenho lei de incentivo, não tenho patrocínio, nem o apoio de ninguém. E eu vim aqui passar o chapéu. Quem puder e quiser ajudar. Qualquer valor é bem-vindo, disse. Olá, eu sou o Tuca Andrada e como muitos de vocês já sabem, eu estou preparando um espetáculo chamado Let's Play That, ou Vamos Brincar Daquilo, sobre o artista Torquato Neto. Eu estou ensaiando desde março do ano passado e vou estrear em março agora, em 2023. Durante todo esse tempo, eu pus do meu dinheiro. Eu trabalhei só com o meu dinheiro. Eu não tenho lei de incentivo, eu não tenho patrocínio, eu não tenho apoio de ninguém. E eu vim aqui passar o chapéu. Então, quem puder e quiser ajudar, eu vou deixar o link aqui da vaquinha aqui embaixo e também da conta do Banco do Brasil, tá? Qualquer real é bem-vindo. Muito, muito obrigado. Nos comentários, Tuca recebeu o apoio de alguns colegas do meio artístico. Bora ajudar, falou Heloísa Pericê. Tuca, querido, tem pics, perguntou ao humorista Nanny People. O artista tem como meta arrecadar 50 mil reais e conseguiu pouco mais de 5,5 mil reais até o momento. Além da vaquinha online, ele também ofereceu a opção de doações por pics. Comenta aqui embaixo qual a última novela que você lembra de ter visto o Tuca. Gostou do vídeo, então deixa o seu like e se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. É só clicar no botão de inscrever aqui embaixo que você me ajuda a continuar trazendo notícias frescas e sem fake news. Até o próximo vídeo.